Pessoal, aqui é a Gruta da Lagoa Azul Uma caverna cheia de estalactitos E esse nome, Gruta da Lagoa Azul, é o caso da Lagoa Azul que tem no lado, que tem na gruta Daqui a pouco eu pego mais, peguei outros peixinhos Ela é bag, parece mesmo, dá um sorriso aqui A Lagoa, apesar de cristalina limpa, não tem peixe, só vive uma espécie de camarão Come as febres da coruja e dos morcegos Isso aí, um pouquinho mais bonito